E a gente continua falando aí a respeito da situação da violência do Rio, da chegada das Forças Armadas e também dessa operação aí contra o roubo de cargas com a Silvia Ramos, que é a coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Silvia, obrigada por ter atendido o convite da CBN nesse sábado. Um bom dia pra você. Bom dia, Isabelle. Silvia, começo te perguntando qual o impacto da presença, da visibilidade desses militares aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que a situação estava muito difícil no Estado, uma violência muito grande, continua, né? A gente vê muitos casos de violência. E qual é, na sua opinião, o impacto da presença desses militares na rua? Da população ver, né? Essas pessoas, né? Esses militares atuando. Olha, eu acho que o impacto é muito grande e interrompe uma sensação que o Rio de Janeiro estava vivendo desde pelo menos o final do ano passado, de abandono e de desamparo, né? Não houve só o aumento de indicadores de violência e de segurança na cidade, aumento assim, bastante expressivo, especialmente em algumas modalidades. Houve também um conjunto de situações como o governo não conseguir mais pagar os salários, todos esses ex-governantes, secretários, ex-governadores indo pra prisão, a falta de perspectiva em relação ao futuro, quer dizer, uma coisa é você não pagar o salário de um mês e dizer você é tal mês que vem, mas começou a haver esse discurso de que nós não temos mais como organizar o Estado a longo prazo e tudo, né? Isso tudo combinado com uma crise específica da segurança, segurança, porque veja só, isso aí que aconteceu em relação ao governo do Estado, aconteceu também na área de saúde, de educação, de assistência social, de habitação, mas na área de segurança, como havia, né, uma crise anterior, ela, você sabe quando duas coisas se encontram? Uma crise estrutural com uma crise aguda, né? Então, é isso que a gente estava vivendo e essa chegada das tropas interrompe um pouco, um pouco, esse sentimento de que estava tudo perdido. Agora, dessa vez, as ações não estão sendo divulgadas, né? Antes a gente tinha uma apresentação de um plano, uma distribuição de tropas, enfim, dessa vez, isso não está sendo feito, é o melhor caminho? Isabel, olha, eu, você sabe que a gente já viveu isso no Rio de Janeiro várias vezes, né? A ideia de que havia uma crise, que então as tropas, as forças armadas chegam, né? Isso aconteceu na Eco 92, aconteceu nos Jogos Pan-americanos, aconteceu nas Olimpíadas em 2014, aconteceu, eu vou pensar, na Copa do Mundo em 2014, nas Olimpíadas em 2016, só para citar os exemplos maiores, né? Nas Olimpíadas em 2016 eram 50 mil homens. Essa ideia de que agora eles não estão divulgando plano e tal, é um pouco preocupante, né? Eu, o que acontece é o seguinte, a crise de segurança no Rio de Janeiro, ela não é aguda, não é que ia tudo bem e aconteceu uma crise e que então se justifica uma intervenção com gente de fora, exército, tanque de guerra e tudo. A crise de segurança do Rio de Janeiro é estrutural, ela vem se aprofundando a longo prazo. Então, o que significa que quando tem uma intervenção como essa agora, que começou ontem, com gente de fora, tropa com 10 mil homens, etc, a gente fica pensando assim, mas será que uma coisa dessa que produz um impacto cenográfico, né? Tem um impacto, tanque de guerra nas ruas e tudo, muito grande, muitos homens e tal, será que isso vai atender um problema que é estrutural, né? Porque quando você tem uma crise momentânea, você tem soluções momentâneas, mas quando você tem uma crise estrutural, o que a gente sabe que é necessário fazer e o Rio não tem feito ao longo das duas décadas, é uma reforma estrutural nas polícias, é investir muito mais em inteligência, investigação, em planejamento, trabalho de médio e de longo prazo, né? Então, a gente fica pensando se essa chegada das tropas, que dá esse alívio momentâneo, se não será de novo, alguma coisa que nós já vimos acontecer diversas vezes no Rio de Janeiro, e olha, vou dizer uma coisa, não é só que quando eles vão embora, tudo volta a estacar zero, não é só isso, não, é que enquanto eles estão aqui, a médio prazo, essa gente na rua, exército na rua, ocupando rua e tal, produzem uma redução da criminalidade, um impacto a curto prazo, criminosos se recolhem, tem medo ali daquele cenário, vão até procurar entender ali, então isso dura algumas semanas, um mês, dois meses, no máximo, depois o crime é muito dinâmico e começa a funcionar nas costas das tropas, que não tem capacidade de investigação. Mas o fato dessa ocupação durar até dezembro de 2018, um grande contingente, que se soma aos homens que já atuavam aqui, de certa forma também não tem esse impacto, não muda um pouco essa situação, além disso, a população se sente impactada pela presença da polícia, mas a criminalidade de certa forma também, já que esses militares vão estar nas ruas, e isso de certa forma aumenta a ostensividade. Isso é verdade, o fato de que desta vez as tropas estão aí e há uma promessa de que não é pra ficar um mês, dois meses, como foram nesses eventos que eu mencionei, que era uma coisa ligada a evento e depois ir embora, né? Eu acho que esse fato, essa promessa de que eles estão pra ficar, é muito mais positiva do que as outras experiências que nós já conhecemos. Contudo, até que se crie uma condição de integração entre os homens da polícia militar, os da polícia civil, os da Força Nacional e os 10 mil do Exército, você sabe, a própria polícia militar e a polícia civil, que andam juntas aqui há mais de 100 anos, no caso do Rio de Janeiro, tem uma imensa dificuldade de integração. Quando eu falo integração, não é só porque tem disputa entre delegado e comandante de batalhão, que os policiais não gostam e tal, é o seguinte, se eu sou assaltada hoje aqui numa determinada rua, eu vou a uma delegacia e eu vou na delegacia e faço o registro do assalto, isso cria um RO, não é? Por que que esse RO imediatamente não aparece no computador da viatura da polícia militar, como ocorre em vários lugares do mundo? Mas não é assim, porque a polícia militar tem um sistema de informação e de dados e a polícia civil tem outro sistema de informação e de dados. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, o Rio de Janeiro, através do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, tem o melhor sistema de informação sobre crime do Brasil, não tem nenhum outro órgão no Brasil com capacidade de tão rápido identificar o que que está acontecendo nas vias da cidade, nos rios de janeiro, em termos de, ih, mudou o padrão aqui, começou um certo novo tipo de crime aqui, aumentou os homicídios nesse ponto, diminuiu nesse que era muito tradicional, você pode ver essas manchas migrando, o ISP tem capacidade muito forte, está muito atualizado, inclusive com aplicativos maravilhosos, mas que as polícias não usam, entendeu? É claro que esses aplicativos são sempre dependentes das notificações das delegacias, realmente você tem esse problema, se a pessoa é roubada e não vai notificar, ela não está ali no pontinho do ISP, mas mesmo esses indicadores, que estão hoje muito bem organizados, eles têm um banco de dados melhor e mais ágil, mais atualizado do Brasil, tanto que você vê que nós já, eles já fecharam o mês anterior, nós já sabemos, você acabou divulgar ontem e hoje os dados do mês anterior, não tem nenhum outro Instituto de Segurança Pública no Brasil que tenha essa agilidade, essa confiabilidade, né? Inclusive a gente vai falar um pouco sobre... Os bandidos não usam esses aplicativos que eles geram, entendeu? Para fazerem as operações. A pergunta é, será que o pessoal do Exército vai usar ou eles vão ficar também parados nas ruas, naquelas vias que eles acham que são as mais perigosas e que os bandidos vão sair dali e vão passar em outras vias? Inclusive a gente vai falar um pouco sobre o auxílio da tecnologia hoje aqui durante o CBN Rio também, com aplicativos de segurança, com especialista nesse assunto, é um dos assuntos que a gente também vai abordar aqui, também vai discutir. Agora, a gente tem hoje um aumento, né? Dos confrontos também em áreas de unidade de polícia pacificadora, né? Inclusive essa noite houve tiroteio na UPP da liga de Botafogo, ali do Morro Dona Marta, que foi sempre um modelo, né? Sempre que se falava a respeito do bem-sucedido modelo das UPPs, se falava no Morro Dona Marta, que foi o primeiro local onde essa política chegou. Hoje, a gente vê que esses confrontos têm aumentado. É um reflexo da situação do Estado como um todo? A senhora acredita que a política das unidades de polícia pacificadora hoje já começa a naufragar? Olha, eu acho, assim, muito grave, né? Isso que passou a acontecer com as UPPs desde o ano passado, de forma mais evidente, e desse ano agora, de forma totalmente declarada, escancarada, em que policiais dessas unidades dividem o controle de território com os grupos armados que voltaram com força e munidos de fuzis e de metralhadoras e tal, né? O modelo já naufragou totalmente já. Hoje, eu acho que, assim, 99% delas. Tem um ou duas ainda onde não tem essa perda de controle por parte da polícia, mas as 30 e outras, entre as 39, né? Todas as outras, esse modelo já fracassou. Aliás, quer dizer, a crise começou lá em 2003, na época do Amarildo, que foi quando, assim, foi a primeira revelação, né? De que, opa, as coisas não são tão boas quanto pareciam, tá? Teve uma coisa muito grave ali dentro, uma pessoa presa e torturada pela comandante da unidade da polícia e a polícia demorando, o governo está demorando a dar uma solução e criou aquela crise toda do Amarildo e tal. Ali, a gente já começou a ver, de lá pra cá, tem havido vários problemas, as respostas foram muito frágeis, foi tocando, vai tocando com a barriga, como acontece muita coisa na área de segurança, vai tocando mesmo assim e o modelo hoje se encontra realmente num checkmate. São nove mil e quinhentos homens. É uma enorme força, né? Instalada, estabelecida nessas áreas, né? Sendo que, em alguns casos, ela provoca muito mais danos do que segurança. Ali onde tem tiroteios todos os dias, o risco de vida para moradores e para os próprios policiais é maior do que quando nem havia, né? Então, não é simples o que fazer, mas eu acho que o fato de que uma experiência muito bem sucedida, enquanto foram bem administradas, como a da UPP, foi agora, digamos assim, entra nessa crise terminal, eu acho que é mais um problema do segurança para o Rio de Janeiro, porque uma das coisas que mais deu certo ao longo desses últimos vinte anos foi desmoralizada. Então, você fala assim, se nem isso que deu certo pode ser sustentado, o que é que será que dará certo na área da segurança? Então, a gente vive também uma crise moral, né? Minha pergunta é que as UPPs deveriam ser recuperadas, porque tirar os policiais das UPPs e dizer, entrega essas áreas para os grupos armados, entrega favelas para os bandidos e nós saímos para tentar salvar o asfalto, seria assim um sinal extremamente negativo para a cidade e para o Brasil e para o mundo, né? De desistência, né? E nós estamos desistindo de quê? Quer dizer, é um crime comum, isso aí o que que é aqui que nós estamos perdendo essa batalha contra o que? Contra criminosos comuns, são rapazes de chinelo, descalços às vezes, segurando fuzil, semi-analfabetos, quer dizer, não estamos falando de Estado Islâmico, nem de máfias muito organizadas, nem de cartéis, de drogas e nada, nós estamos falando de uma garotada que está aí nas favelas, que tem muita crueldade e usa também de muita covardia, né? E de muita crueldade, não se importam com a vida de ninguém, nem deles próprios, mas não é tão difícil desarticular, sim. E a gente só está querendo vender droga e roubar coisas, roubar celulares e carros, né? Então, não é um crime muito estruturado, nada justifica que o Rio de Janeiro esteja tendo tanta dificuldade de desarticular essas quadrilhas, exceto o fato de que as soluções até agora têm sido basicamente erradas, muito mais baseadas no confronto e no tiroteio do que na inteligência e no planejamento. Agora, ontem também a gente teve a apresentação de um plano, né? A respeito da questão do roubo de cargas e durante essa apresentação o governador Luiz Fernando Pesão disse que as armas que circulam aqui no Rio vêm das Farc da Colômbia, da Venezuela, dos Estados Unidos, do Paraguai. Essa informação chega a ser uma novidade para as autoridades ou ela traz uma preocupação adicional para essas pessoas. A questão é, o roubo de cargas, né? O governador Luiz Fernando Pesão sempre fala que o Rio de Janeiro não produz armas e que essas armas vêm das estradas, né? Pelas estradas e aí defendeu a ampliação da atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio, não só por causa do aumento do roubo de cargas, mas também devido à chegada de drogas e armas aqui. Mas isso representa de alguma forma, né? A associação a esse tipo de grupo, né? Como as Farc na Colômbia, representa uma preocupação adicional? Olha, eu acho que assim, eu acho essa declaração surpreendente. Faz vinte anos que tem fuzil e metralhadora dentro de favelas cariocas. Você lembra que Vigalho Geral, por exemplo, a Chacina Iberra, foi em mil novecentos e noventa e três, né? Só para dar alguns exemplos, assim, as grandes casos do Rio que a gente se lembra, de gente usando fuzil e tal, aquela cena daquele cara na Rocinha, né? Do NEM na Rocinha, em cima da laje, coalhando a noite de balas, né? De iluminadas, de fuzil e tal. Isso tem dez, quinze, vinte anos. Agora dizer que vem das Farc, quer dizer assim, o que que é até patético, que agora vai dizer que o problema são as Farc, quer dizer que não investigou nada nunca antes. A desarme que é a delegacia de investigação em armamento foi criada agora em dois mil e dezessete. Depois de vinte anos de problemas de armas de guerra em regiões urbanas no Rio de Janeiro. Olha, você sabe que essa característica é tipicamente carioca. Não existe esse tipo de fenômeno em nenhum outro lugar do Brasil e em raros lugares do mundo, onde grupos armados utilizam armas de guerra dentro dos territórios urbanos. Não tô falando nas zonas rurais, longínquas da cidade, tô falando dentro de Ipanema, de Copacabana, de Botafogo. Isso tem há vinte anos. Como é que esses fuzis chegam aí? Nós só saberemos se nós fizermos investigação. Não adianta botar tropa na fronteira nem na Avenida Brasil, porque você vai fazer o quê? Você vai parar cada carro que passa na Avenida Brasil? Não vai parar. A Polícia Cotoviária Federal só faz sentido nas estradas se houver trabalho de investigação, escuta telefônica, é monitoramento das quadrilhas que trazem esses equipamentos e entregam em cada favela. Não é só o fuzil, é munição todos os dias que tá entrando. Quantidade de tiros que a gente tá ouvindo por aí significa que esses criminosos não estão economizando. Então, continua entrando quantidades monumentais de munição, né? Você não vai ficar parando todos os carros na Dutra, né? E o que entra pela Bahia de Guanabara? E o que entra pelo Galeão? Né? Quer dizer, que entra ali logo. E o que entra pelo aeroporto aqui em Santos Dumont? Né? Então, assim, o que a gente vê é uma polícia totalmente rendida em base marcada e fazendo, de repente, um comentário assim, ah, o problema são as Farc, né? Como é que a gente sabe? Outro dia entraram 60 fuzis vindos diretamente de Miami. Cadê o resto dessa investigação? Quem era o mula que ia entregar isso? Ia pra qual favela? Quem comprou? Quem pagou, etc? Então, o que a gente sente é que a gente tem uma polícia que se tornou muito forte em dar tiro, em negócio de bop, né? Dar tiro, entrar, fazer operação especial, mas muito fraca em fazer aquilo que só a polícia sabe fazer, que é investigar. Quer dizer, dar tiro, o criminoso também sabe. É verdade. E, às vezes, eles estão em condições melhores, porque eles estão nas favelas, que são deles, onde eles nasceram, onde eles sabem andar e onde eles conhecem as pessoas e entra um policial lá, em situação, às vezes, até pior, no sentido de que o policial fica apavorado, dá tiro pra todo lado e toda hora tem bala perdida e morrem pessoas que não tem nada a ver com aquele tiroteio. Tá certo. Mas, 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 criminoso não sabe fazer investigação. Tá certo, sim. sabe, né? E eles não têm feito. Tem, tem, a legislação é a mesma do Brasil inteiro. A pergunta é, por que será que só no Rio de Janeiro fuzil entra e fica nas favelas? Tá certo, eu queria agradecer a Silvia Ramos, que é coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Cândido Mendes, pela entrevista aqui no CBN Rio. Tchau, tchau.